Mulher de mar Mulher de mar, uma bela fêmea E um soldado Há uma semana atrás Esse homem não lhe serve Hoje o pensar lhe ser difícil Sempre não o ter Geminiano ser Sempre indeciso Hoje quer, amanhã também Depois de amanhã Não quer mais Harmonia que quer na corda-bamba Reequilibrando-se em não sei o quê Assim se move trapezista Geminiana alada Mas mulher de água que nem vaza alta Vaza baixa, vaza alagada Geminiana alada Mas mulher de água que nem vaza alta Vaza baixa, vaza alagada Geminiana alada Mas mulher de água que nem vaza alta Vaza baixa, vaza alagada Que nem vaza alta Vaza baixa, vaza alagada Que nem vaza alta Vaza baixa, vaza alagada Vaza baixa, vaza baixa, vaza alagada Vaza baixa, vaza alagada Vaza baixa, vaza alagada Vaza baixa, vaza baixa, vaza alagada